Eu escrevo, sou leitora compulsiva, amo o Marçal Aquino, tudo o que ele escreve. Eu preciso ouvir ele falar, preciso ver a mão que escreve na minha frente. Até porque ele tem referências que eu gosto muito. Ele sempre fala que ele se nutre dos leitores russos. E os leitores russos são um dos meus pratos favoritos. Então eu estou num processo, atualmente estou escrevendo um livro e estou num silêncio que me angustia. Então eu preciso ouvir de quem já passou por essa experiência várias vezes, como que isso pode voltar positivamente para o autor.